Boa tarde, boa tarde pessoal, ou podemos dizer boa noite também, né? Apesar da claridade que vocês estão vendo, são 9h45, a famosa 15h para as 10h da noite já do horário francês. O palco do momento, estamos na França, cidade de Bordeaux, chegando aqui a cidade de Bordeaux, ou como se diz em português, Bordeaux, Bordeaux, como se diz lá em Portugal. Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Márcio, mostro o meu dia a dia, da minha rotina, do meu trabalho, faço algumas dicas e informações para quem também pretende fazer esse trabalho aqui e viver em Portugal. Aqui, passando pela cidade de Bordeaux, como eu disse, 15h para as 10h, está bem tranquilo o trânsito também. Esse horário, olha como ainda temos muita claridade. Que a cidade de Bordeaux aqui é uma das principais cidades da França, né? Cidade de Bordeaux e para quem vem da Espanha, né? Vem pela fronteira de Irún, essa é a primeira cidade que a gente chega da França importante, assim, uma cidade grande mesmo, com uma grande importância. Depois que passamos a fronteira em Espanha e França, essa é a cidade, é a primeira cidade mais importante, assim que você entra para a França. E essa aqui é a rota dos caminhões portugueses. Você que é motorista de caminhão em Portugal, vai trabalhar no Internacional fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai passar por aqui onde eu estou. Porque essa rota aqui é a rota feijão com arroz. Pode-se dizer que Portugal passa por aqui. Motoristas de Portugal passam por aqui. Porque para quem vem de Portugal e vai no sentido Alemanha, Norte da França, Holanda, Bélgica, vindo direto de Portugal, tem que passar aqui por dentro da cidade de Bordeaux, cidade de Bordeaux. Cidade grande, normalmente tem muito trânsito, raramente, eu gosto de passar aqui nesse horário para mais tarde. É estranho ver tanta claridade assim, né? Já vamos dar 10 horas da noite do horário francês. Portugal está uma hora atrás. Uma hora a menos. Aqui eu estou indo em direção a Nacional 10. A Temida Nacional 10. E já vá deixando o seu like aqui no vídeo, porque o conteúdo é de qualidade. Pode confiar aqui no canal Rota Lusitana. E inscreva-se também aqui no canal, para você acompanhar semanalmente muitos conteúdos. Todos os domingos, terças e quintas-feiras, tem vídeo novo aqui no canal e lives aos sábados. Então, se inscreva aqui no canal Rota Lusitana, para você ficar sempre bem informado. Trânsito está bom, trânsito está bom, vamos que vamos. Olha aqui, Mercedona bonita aqui na frente. SUV. SUV, top demais, top demais. Nem sei qual é esse modelo aí, mas é muito top. E você que está querendo fazer o curso CAN, para começar a trabalhar como motorista, curso CAN de cargas ou passageiro, link na descrição desse vídeo, do grupo IFT, Instituto de Formação e Transportes. O grupo IFT tem o curso CAN online, onde você pode fazer a formação de qualquer lugar da sua casa, conforme você tem tempo para fazer a formação. Então, o grupo IFT conta com esse curso online, do curso CAN, tanto de passageiros, como de cargas, onde facilita muito a sua vida. Link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo também, pessoal. Olha aí, a rapaziada da mota, das motas. Aqui a cidade de Bordeaux me lembra bastante São Paulo. Agora não que o trânsito está leve, mas quando o trânsito está pesado, quando é mais cedo, as motos, o pessoal passa nos corredores também. Aí eu falei... Me faz lembrar São Paulo. O estilo da cidade aqui também faz lembrar São Paulo. E do outro lado ali, a viatura. Está pegando. Poliça. Chama a poliça. Essas viaturinhas aí, quando é mais cedo, eles ficam caçando aqui. Caminhão que faz ultrapassagem. Tem vários trechos aqui da travessia da cidade que caminhões não podem ultrapassar. Tem trechos que pode, mas a maior parte aqui, cruzando a cidade, não pode ultrapassar. Aqui eu vou para a faixa da esquerda, porque depois essa faixa sai para outro lugar. Então, eu tenho que ir por aqui. Formaram essa área de serviço recentemente. Mais uma área bem pequenininha, petitica. Não cabe quase caminhão nenhum aí. Serve para nada. Eeeeh... Eeeeh... A CIDADE NO BRASIL 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 DEIXEM NOS COMENTARES QUEM CONHECE JÁ OUVIU FALAR QUEM JÁ PASSOU POR AQUI PESSOAL ESPERO QUE TENHAM CURTIDO O VÍDEO COMO EU DISSE SE INSCREVAM NO CANAL DEIXE O SUPER LIKE CONSIDERE VIRAR MEMBRO ENTRANDO PARA O CLUBE DE MEMBROS APOIADOR POR UM VALORZINHO MUITO SIMBÓLICO VOCÊ AJUDA O CANAL O CANAL PRECISA DA SUA AJUDA PARA SEGUIR EM FRENTE EU VOU FICANDO POR AQUI UM GRANDE ABRAÇO A TODOS ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO